Vamos chamá-lo agora mesmo. Para manter segredo absoluto, este agente vai operar fora dos camais normais de sua comunidade. James Hunter? Sim. Aqui é Baker. Acho que está na hora de conversarmos. Episódio de hoje, Conexão em Costa Rica. Conexão em Costa Rica. Conexão em Costa Rica. Deixe-me esclarecer isto completamente, Sr. Robert. O senhor está dizendo que existe uma conexão entre uma agência de inteligência do governo e o submundo? Positivamente, senador. Faça um silêncio, por favor. E poderia nos dizer por que tem tanta certeza de que esta conexão existe? Tenho certeza, senador, porque eu fui o intermediário. Entre o sindicato e a GIA? Sim, senhor. Quem eram os seus contatos no sindicato, Sr. Roberts? Este comitê sabe quem eram os meus contatos, senador. Para o relatório, Sr. Roberts, gostaria que seu testemunho incluísse seus nomes. John Deleuze e Emílio Teller. Oh! Lá está ele. Vamos lá. Sr. Teller, conferir-se com o John Deleuze antes de vir aqui? O Sr. Teller não tem declarações a fazer antes do testemunho. Sr. Teller, vai alegar o quinto? O Sr. Teller pretende cooperar inteiramente com o comitê do Senado. Sr. Teller, não pode responder nenhuma das nossas perguntas. Ele não tem comentário. Sr. Teller, por favor. Chamo ele. Rápido. Tudo bem, sim. Hunter. Jim, o caso Teller. Sim, eu sei. Tem pista? Ou foi o sindicato que o pegou antes que Teller quebrasse seu sagrado código de silêncio ou o serviço de inteligência e livrou-se dele? Escuta bem, querido? O avião dela aterriça em Los Angeles às 12h21. Sim. Obrigado. 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 Obrigado.